Música 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 Boas aí pessoal Vamos aqui para mais um game no Sensible World of Soccer Espendeu-se aqui uma tecla Espendeu-se aqui uma tecla Bem vindos aqui Estava aqui porque soltou-se aqui uma tecla Tecla de mecânico Faz assim PAM Crazy Bem vamos ao que interessa Vamos aqui a nossa equipa É só alucinados Só alucinados Olha para esta mano, fome Estou chato com isto Não dá coisa, não deixa Ah é assustador Não posso comprar mais nenhum jogador Ah Sou besta quadrada Hum Sou besta Jogar com estes gajos E o balenço não é nada fácil Não é nada fácil de jogar Nada mesmo Estes são os chandros Estes são os chandros dos ganhos de casa com o rai Pfff Ui ui Joga-me lesionado e todo Quer saber Quer saber É do vosso like ai No baixo do vídeo Like zoro ai A maneira Hum Sei que é preciso Subscrever o canal Partilhar Partilhem E que Como diz Ale Os cães Os gatos Tudo Desde que partilhem Ah nice Cara Vamos 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 Ah Sou bandido Pá Ia ser um golão daqueles Pá Daqueles lugares de encher o olho Penalty Aeee Eeeeeeeeeeeeeee ai defendeu pá. Eeeeeeeeeee ainda para cima. Eeeepa eeeepa Este é um penalti muito, muito mau ah mas vas cá de AB Di AB vas cara uuuuuh anda para aquela correria do gajo toma vas cara Raaaaaaaaaaaa Raaaaaaaaaaaaaaa Um dia a ver Dia a ver Ah, aqui é um dia a ver Na próxima jornada a chuva fica Vai ser uma coisa muito engraçada Mas o Jax também fica sem pontas de lança. Nossa, é uma coisa legal. Vai ser uma coisa mesmo ali. Opa, Caceteiros! Que seguro melhor! Caceteiros do Caneco! Caceteiros do Diacho! Vai lá, vai! Caceteiros do Caneco! Ah, seu boa! Hum, como é que é que fizeste? Então... Boa dia, pá! Uma louca ou o que é? Uma ótima mão lá! Semaciano, não joga nada fácil. Vamos ver. Ai, 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 ai! Como é que eu gasto vendeu aquela, meu... Meu Deus, pá! Não! É, 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 é! Sacana! Tira da bandeira, tira da bandeira! Tira daí, jovem! É uma louca ou o que é? Outro Caceteiros do Camelot! Outro lesionado, mano! Fum! Jesus! Estou a deixar com isto até hoje! Faz a merda! Outro lesionado! Outro da sorte! O cara aguenta! Jesus! O que é que eu vou fazer agora? Diga-me lá! Quatro! Quatro! Quatro avançados desionados! Quatro! Isto é muita sorte, mano! Fum! É muita sorte mesmo! Tchau! Tenho! Não vai lá! Não vai lá! Estou por causa da situação de mamar! Vai mamar! Vai mamar! Vai mamar mais um novamente! Vai, 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 vai! Espera, espera, espera! Agora estou furibundo! Furibundo! Estou lesionando os jogadores, pá! Pode-se fazer! Devem ser descontratados para o Benfica, pá! Estão para lesionar os jogadores todos, pá! Manascos, pá! Pogo, pá! E agora nós aqui temos o Benfica, estamos rechados! Estamos rechados! Certinho! Certinho! Estamos rechados! Testinho! Aaaah! Jesus! Como é que eu atendi aquelas? Do fguיחas? Deus era outro aluzinaos! Ehm, pa. Já estou mesmo! Estão lá! O que foi agora? Ai, meu Deus! Chamou a parte! Agora o Velázquez... É o que eu digo. Mas ficar assim já não é mau. Perco o jogador, mas ao menos ganho o jogo. Vamos a ver. Vamos a ver, ainda não acabou. Esse, esse, esse. Mas pá, aqui é uma coisa engraçada. Aqui é uma coisa engraçada. Entendi, pá. É isso. Brincadários, pá. Ah. É isso, é isso. Vai ter uma brincadeira. Ai. Ah. Mas de coração. Eu sei. Um zero. O que chega. Um zero. Vamos ver agora. Estrela. 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 Estrela de merda, pá. Estrela de merda, pá. Não ajudaste nada, pá. A próxima jornada. Ai, Jesus. Que bem fica. Ai, meu Deus. Olha só para a minha equipa. Olha só para isto. Olha só para isto. Dabi. Horta. Olha só para o assento. Olha só para o assento. Olha só para o assento. Epa. Tem um assento. Forró, Onyx. Hã? Ai! Nossa! De volta! O resto, caputo! Isto é que está aqui, um jogador para isto. Não tem que jogar deste, não dá mais nenhum. Hummm... Vai ser deste. Boa! Aqui é um jogo que é maravilhoso. O horto também tem que seguir, que está alusionado. Não tem quem. Ah, mamãe do céu. Maminha do céu, maminha. Vai ser este, não é? Calma-lhe. Calma-lhe. Tenho outro. Ah, vai vai ano lá. Se precisar de alguma coisa, vai vai ano. Ah... 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 É a seguir, vamos jogar Braga. Em Benfica, Braga. Ai, Deus, que mal limpo. Pessoal, não se esqueçam de like, subscrever o canal e conto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.